Essa porra aí, caralho! Vai tomar no cu, mano! Vai, mano! Fica isso aí, mano! Fica isso aí, vai, mano! Fica isso aí, mano! Mano, vai pular a casinha e vim matar o lado de fora, é isso? Caraca, velho! Cê é louco! Brinca com nóis não, rapaz! Brinca com nóis não, rapaz! Fala aí, galera! Beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal, aí, beleza? E dessa vez, dominação, casinha aí pra vocês! Eu tô em cá com os inscritos, só que eu montei aqui pra dar início o vídeo, beleza? Vou mandar, galera, mandar um salvezão aí pra vocês! Vou mandar aqui, calma aí, deixa eu desmontar aqui! Fala aí, rapaziada! Manda um salve aí pro vídeo aí! Tamo junto, mano! Vamos dominar essa bagaça aí! Bora, 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 bora! Ah, na moral, mano! O Ops pegou costas ali, viado! O que é isso, hein? Não, não... Meu Deus, tô com 4 barra 1! Vou fazer bonito em vídeo aí, rapaz! Vou fazer bonito em vídeo aí, viu? Caramba, é que lega, hein, bicho! Posso pegar o Cosmo? Tá pegou tanto de neguinho na casinha! Rapaz! Eu tô fazendo a mesma coisa que você fez naquele vídeo lá, não! Só jogar de FP6! Mano, vai pular na casinha e vem matar o lado de fora, é isso? Caraca, eu vi isso aí! Cê é louco! Brinca com nóis não, rapaz! Brinca com nóis não, rapaz! Vem! Nossa, eu morri! Nossa, tomei um, rapaziada! Cê tá maluco, velho! Bora! Ô, Marvado, tá campeão fora da casinha! Só vamo! Tô com o de do Pelinha, rapaz, ainda! O de do Pelinha aí, só vamo! O cara aqui não tá gravando, fala mais do que o que tá gravando, tá ligado! Rapaz, eu tô achando, tô achando que TR vai ganhar, rapaziada! Não tem como não, velho! Tá achando, vai ganhar! Os carros só vai pra T. Ó! Tem uma menos TR! Tem uma menos TR! Eu vou passar CT, mano! Vou passar CT, tem uma menos CT! Sabia? Nossa, mano! Toma, goiaba! Caraca! Eu acho que eu vou passar um... Vou passar um... Vou passar CT, tem uma menos pra não ficar em desvantagem! Ô, louco! Tô louco, 3 caro lindo, hein! Ô, louco, tô 3 barra 9! Os caras não morrem com o tiro de 12, mano! Os caras não morrem com o tiro de 12, né? Puxa a porta aí, pavô! Puxa a porta aí, pavô! Beleza, só vamo lá! Não, 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 não! Boa! Caraca, tio! Vamo lá, mano! Tem um cara que fica pirando no lixeiro, hein, mano! Pô, tá em desvantagem isso aí, hein, rapaziada! Tá em desvantagem isso aí, mano! Põe! Põe, sub! Tem um cara que leva o tiro, mano, né? Ó, os caras não morrem com o tiro, velho! Você é louco! Você é 2, mano! O cara tá jogando, né? É... Tiraram o dano da SP6! Passa CT, então! Passa aí, mano! Vê qual que vai ser! Ah, para aí, velho! Pelo amor de Deus, mano! Mano, o cara dá o pulo da casinha parecendo um macaco! Foi eu que dei o pulo! Foi eu que dei o pulo! Dominei! Dominei, dominei! Vem, vem, vem! Vem rápido, não pode demorar não! Dois, já entrei! Pegou o tubinho de costa? Não, na moral, para aí, velho! Já foi duas vezes já, mano! Dentro da casinha, pronto! Vai, pronto! Ninguém mais! Pau, caiu, você vai morrer, viu, pau! Duas vezes forte já, mano! Todo mundo fica dentro, mano! Não vai ficar por na casa, não, velho! Ah! Ah, tinha aqui o pra mim, né, time? Tu vai ficar negativo no vídeo do cara! Pera aí! Caralho, o Kilex tomou uma, viu? Acho que ele nunca mais vai querer tomar uma dessa! O cara baldeando! Eu tô aqui só um tirão na boca dele, mano! Você tá maluco, mano! Por enquanto, quem tá dominando é... Caraca, velho! Meu ping tá alto! Ah, na moral, viado! Bora dominar essa bagaça aí! Continuou assim, mano! Se os carros for pegar fora, nós vamos começar a pegar fora também, mano! Se os carros também, fica a parada dessas merdas! Fica a subvenção do Kilex lá de fora! Pra matar quem tá dentro aí! Muito graças! Tchacar! 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 Nossa, eu não matei esse cara! WTF! Ah, tinha pegar a foto aqui! Ah, tinha que pegar fora também! Cara, toma vergonha, rapaz. Boa, 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 vai, 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 Ruxo. Entra lá, entra lá, entra lá. Ah, na moral, viado. Um perguê, mano. Não vai entrar, não. Não vai entrar, mas tem gente lá dentro. Não importa aí. Já vi que tu vê que eu tô seguindo um ali. Boa, matou. Ah, mentira. Bora, 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 entra com tudo aí, mano. Só vamos. Entra com tudo, vai. Nossa. Só vamos. Cala a boca, tá? Cala a boca. Quem que invadiu essa porra aí? Bora. Eita, fruto. Vem. 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 Ah, mentira que não morreu. Mentira, mano. Ah, na moral, viado. Ah, na moral, mano. O show doido, time. Fala menos, tubi. Fala menos, tubi. O time morreu todinho. Deixou sozinho, viado. Não pode não, isso aí. Fala menos. Fala menos. O time morreu todinho. Não vai não, véi. Vem, tubi. Peguei até sua doze aqui. Vai se lascar, mano. Tchau. Vai zoar eu. Vai zoar eu. Eu respeito o meu time. Ah, na moral, time. Bora enxergar, vocês. Mata mais dois que nós empate, hein. Ah, na moral, viado. Mas tem que, tem que, tem que, tem que, como é? Tem que dominar, mano. Pera aí, eu tô gravando. Temos um gol, água. Temos dois carimbos. Pera aí, mano. Por favor, fecha a porta aí. Vai, mano. Não tô brincando, não. Fecha a porta aí. Para, mano. Não, sai, sai, sai. Sai, mano. Não, macho. Sai daqui, mano. Vai pra baixo da ego, mano. Não, fecha. Fecha essa porra aí, caralho. Vai tomar no cu, mano. Vai, mano. Fecha isso aí, mano. Fecha isso aí, vai, mano. Fecha isso aí, mano. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Atrapalharam o final aqui. Mas eu... Quem dominou foi o CT, beleza? O CT ganhou. Mas espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa aqui o like. Se inscreva-se no canal. Beleza? Se vocês querem mais vídeos assim, mano. Deixa o like e... Comenta aí. Deixa o seu comentário, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu e fui. Fui. Fui.